Isso mesmo, Carlos. Na manhã desta terça-feira, dia 26 de março, a Polícia Civil de Itajubá deu início à Operação Retomada, que investiga o assassinato de um homem de 31 anos em frente à creche municipal aqui no bairro Novo Horizonte. Esse assassinato foi em fevereiro deste ano. E detalhe, Carlos, este assassinato foi bem na hora da saída das crianças desta creche. Ele foi assassinado em frente às crianças e pais que buscavam elas ali no momento. E este crime também tem relação com organização criminosa que ameaça os moradores do local. Esta Operação Retomada também investiga esta organização criminosa. E segue as investigações e o suspeito foi encaminhado ao presídio para as providências legais. Bete Fernandes, para o Jornal de Itajubá. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, posto, mola, mangueiras, hidráulicas, alinhamento e balanceamento para caminhões a laser, desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral, serviço de scanner e guincho 24 horas. Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-Service sem balança, prato feito e marketing dex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 988-477362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá.